E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, estamos mais uma vez aqui com o Slime Rancher. E galera, uma coisa impressionante, tá? Vou mostrar pra vocês como que uso o autos, eu já descobri. Então, mano, vamos lá. Você vai aqui no local, tá? Você pressiona, assim, como todas as outras coisas, né? Coloca no modo de construção, em Curios, ele vai estar aqui, você instala aí. E aí, galera? Olha isso, mano. Olha que coisa linda, velho. Caraca, é uma bolha aí, você puxa vários, galera. Galera, você não tá me entendendo não, galera. Também, né, mano? O negócio precisa de um monte de coisa. Se não fosse infinito, seria chato, hein? Seria chato. E aí, você chega aqui agora e, ó. Você chega aqui agora e, ó. Pê. Ó. Ó. Ó como o Slimezão vai. Ó como o Slimezão vai, filhão. Olha como esse Slimezão vai, galera. Olha, galera, como esse Slimezão vai. Olha, de óculos. Que bonitinho, velho. É o trio de óculos. E aqui eu posso jogar pra cima, ó. Uuuu. Ó lá que coisa legal. Olha onde vai. Caraca, muito da hora, galera. Eu posso colocar em qualquer um que eu quiser, tá? E nunca vai acabar, mano. O que é uma coisa, galera, simplesmente incrível, beleza? Beleza. Beleza. Vou colocar o último ciclo aqui dos verdinhos, tá? Ok. Não veio nada demais. Porém, galera, eu já estou conseguindo, tá? Simplesmente, o que eu precisava pra fazer minhas coisas eram o Royal Jelly, tá? Oito Royal Jelly, 25 de Goneal, 25 de Peabrine e 20 Plots de Mel. Dos 20 Plots de Mel que eu precisava, eu já tenho 45, tá? Então, Plots de Mel eu já não preciso mais. Então, vocês já podem riscar da lista aqui. Agora, eu preciso de oito Royal Jelly ainda, porque eu tenho um zero, que é o mais difícil de se conseguir, tá? Eu preciso de 25 de Peabrine, eu já tenho oito dos 25, tá? E eu preciso de 25 de Goneal, que eu já tenho quatro. Então, vai ser muito complicado conseguir, galera, porque eu posso até conseguir os de Goneal e os de Peabrine que eu preciso, tá? Assim como eu já consegui, né, os Plots de Mel. Porém, velho, são oito Royal Jelly. Sem os Royal Jelly, eu não vou conseguir fazer nada, tá? Mas é isso aí, mano. Tô muito feliz de ter conseguido pelo menos esse do óculos já, né? E eu espero que vocês tenham curtido aí, né, esse óculosinho, que é muito da hora, velho. Você pode puxar quanto você quiser, mano. Olha que coisa incrível, né, galera? É tipo um hologramazinho, né, mano? Muito da hora, olha o slime, como eles vão. Cada slime vai ter um tipozinho. E aqui a gente precisa fazer mais uma fusão, galera. Acho que eu vou fazer, como já tá com a proteção do Vagalume aqui, né? Acho que eu vou colocar o slime de Vagalume aqui, tá? Tá na hora de fazer uma fusão também com esse slime aqui, né, mano? Essa que é a verdade. Tá, tem três Plots. Vamos pegar esses três Plots aqui, né? E vamos fundir, sei lá, mano. Com radiação. Pode ser com esse de gatinho também. É. Mas aqui, pior que a gente só tem dois gatinhos, né, cara? E esses gatinhos são bem difíceis de se encontrar. Talvez eu pegue o Plot dele, então. Mas aí eu já preciso fundir com outro slime que eu tenha em quantidade exacerbada, né? Que eu tenha muito. É, e esse daí não vai servir, mano. Vamos fazer então mais uma fusão aí, né? Com slimes de pink, né? Slime. Mais uma fusão. Aí eu tenho que escolher esse. Eu tenho que escolher o de cristal ou o gatinho, velho. O de gatinho com rosa deve ficar muito bonitinho, né, velho? Mais, deixa eu ver o de cristal. Eu nunca vi o de cristal, galera. Caraca, da hora, hein? Puxi. Caraca, muito da hora, hein? Critty demais. Beleza, então vai ficar estendendo esse daí mesmo. O Hunter Plot a gente já aproveita pra vender. Ok. O bom é que esses slimes são todos vermelhos, né? Com isso a gente consegue dar qualquer comida pra eles. Eles vão comer, tá? Eles vão comer. Aqui tem uns slimes de água. E, cara, acho que eu vou fazer uma coisa, mano. Acho que eu vou fazer uma coisa, galera. Eu vou pegar esses slimes aqui, tá? Então, 4 mil de grana, né, mano? Vou pegar esses slimes aqui. Deixa eu pegar esses plotos também. E o que eu vou fazer, tá, velho? Qual que é a sua ideia, então, imbecil? Eu vou, cara, tirar isso daqui. Por quê, mano? Que eu vou tirar? Porque aqui, beleza. O slime é o seguinte. Esses slimes, eles precisam de comida, tá? Eu preciso estar alimentando eles bastante. Então, sempre que eu faço, galera, é que eu esqueço de dar comida pra esses daqui. Então, olha como esses slimes ficam. Morrendo de fome, mano. Então, eu vou colocar. Vou demolir esse daqui também, tá? Eu vou tirar esses slimes daqui. Eita, o radial só me matando. Deixa esses slimes aqui. E aqui, agora, eu faço uma piscina, beleza, galera? No caso, um pombo, né? Como tá escrito aqui. Faço a piscina. E agora, mano, eu coloco esses três slimes aqui, tá? Eita, um caiu lá embaixo. Vem cá. O slime mais feio do jogo. O que era o mais bonitinho, tá? E agora aqui, mano, eu crio, né? Um curral, tá? 250 e coloco esses slimes aqui. Porque agora... Eita, teleportei. E agora pronto, galera. Agora eu não vou esquecer mais de dar comida pra esses, tá? Porque eles sempre vão estar por aqui. Acho que eu nem preciso colocar o teto, tá, velho? Eu só vou colocar o high wheels mesmo. Até por enquanto, eu não tô com muita grana. Então, deixa só assim eles não saem, não. Que são só três. Belezura. E os slimes de água estão aqui, né? Estão aqui, tranquilão. Um pouquinho de água aqui, beleza. Agora a única coisa que eu preciso fazer, mano, é vender esses plots e tá tudo tranquilo. Eu vou ver se tem uma opção pra tirar daqui. Sim. Transferir pra cá de novo, né? Beleza. Que agora, galera, eu vou colocar lá no início, tá? Eu vou tentar fazer uma coleçãozinha, deixar todos bem perto, né? Vou conseguir todos. Enfim, colocar todos bem perto. Eu já tenho aqui esse que é de curar vida, tá? Se eu tiver com pouca vida e tiver com mana, eu fico aqui em cima, né? E eu vou recuperar, já mostrei pra vocês. Esse daqui, o pula-pula, que eu transferi pra cá. Ok? Esse daqui é o portal, né? Que não tem como tirar isso daqui, tá? Já veio no jogo. E, mano, deixa eu ver aqui um local. Locais interessantes para colocar isso daqui. Ali atrás não é tanto, tá? Aqui tem esse espaço. Aqui tem mais um espaço. Aqui tem dois espaços, né? Pra colocar. Aqui também tem mais espaço. Tem mais dois aqui. É, posso deixar aqui, né? Posso deixar aqui o courier. Instalo ele aqui, né? Ah, vou colocar mais um aqui. Depois coloco mais... Né? Coloco mais aqui, aqui. Enfim. Deixa eu ver. Esse daqui também. É, esse daqui é a mesma coisa. Posso tirar daqui. Ah, deixa eu ver. Se tivesse mais um aqui, ó. Mas tem ali, né? É, mas ali não é tão interessante, não. Depois eu encontro uma posição melhor. Mas, enfim. E no próximo vídeo, galera, o que é que acontece? Talvez, tá? Eu consiga conseguir os outros Jeep Brine, né? Porém, não prometo nada. Mas o que é que eu posso prometer pra vocês, mano? Que no próximo vídeo que eu começar, galera, simplesmente eu vou ter, galera, todos desses daqui, ó. Tá? Enfim. Deixa eu ver o que é que eu preciso lá pra... Pra eu não prometer errado pra vocês, né? Mas, basicamente, o vídeo finalizar por aqui. Eu fiz esse vídeo mais por isso daqui mesmo, né? Ah, ficou um óculos aqui, ó. Ah, ficou bugado. Ficou bugado. Ficou óculos aqui, como se a máquina estivesse aqui ainda. Olha, não pode passar. Enfim. Mais por esses óculos mesmo, né? Vou ver agora o que é que eu preciso, né, mano? Pra criar aqueles negócios lá, tá? Ah, mano. É. Basicamente, não preciso... É. Indigo Neo, tá? Preciso de Indigo Neo, ok. Strange Diamond, que eu já tenho. Ah, mas a cada um eu preciso de um Strange Diamond. Então eu vou precisar de Strange Diamond, tá? Pra criar os Teleports. E esses daqui, deixa eu ver o que eu preciso. É. Lava Dust. Preciso de 3 e tenho 3. Beleza, esses daqui eu consigo fazer tranquilamente, tá? E esse daqui eu preciso de Royal Jedi, que vai ser o último que eu vou fazer, tá? E esses daqui, mano, as lâmpadas do Slime. Ok, Deep Brine. Isso é ruim. Indigo Neo, isso é muito ruim. Esse daqui eu consigo fazer tranquilo. Esse eu consigo fazer... Não, Deep Brine também. Mais Indigo Neo, mais Deep Brine. É, galera. Vai ser tenso. Então eu preciso pegar muitos Deep Brine e muitos Indigo Neo, beleza? Mas é isso aí. No próximo vídeo, mano, pelo menos eu já vou fazer alguns desses, tá? Eu consigo alfazer alguns. Enfim, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Se curtiram o vídeo, deixem um like aí, mano, por esses Slimes lindos de óculos, tá? E é isso aí, galera. Valeu, falou, fui!